Kubo e as Cordas Mágicas Essa é a nova animação do estúdio Laika que também fez Coraline, Paranormal e Box Trolls São filmes muito bons, eu recomendo muito o Coraline que também é uma história do Neil Gaiman E o filme é sobre um garoto, o Kubo, que mora numa caverna com sua mãe numa ilha no Japão E eles vivem uma vida tranquila apesar dos problemas de saúde da mãe Até que espíritos malignos do passado de Kubo voltam e começam a persegui-lo E nisso ele vai ter que partir numa jornada pra encontrar as armaduras do seu pai, que era um lendário guerreiro samurai, para combatê-los Eu gosto muito de animações stop motion, desde criança eu assistia muito Wallace Gromit e também o Estranho 1 de Jack Era dois filmes que eu gostava muito, Wallace Gromit tinha aquela série, eu sempre alugava o VHS na locadora Eu tenho muita admiração por esse tipo de trabalho, eu acho que é um tipo de trabalho muito difícil de fazer Os caras demoram muito tempo pra produzir os filmes, são anos e anos de trabalho E é absurdamente difícil, assim como animação 3D também é, mas stop motion tem toda aquela técnica de manipular os materiais pra fazer o filme E esse filme ele tem uma qualidade de animação muito impressionante, muito Em questão de qualidade técnica, é a melhor animação em stop motion que eu já vi na minha vida Enquanto na maioria das animações em stop motion a gente percebe pela animação que é um stop motion Dá pra ver que a imagem ela é meio travada né, pela movimentação Aqui a animação ela flui tão bem que em muitos momentos é imperceptível Que se trata de um filme stop motion, parece muito que é uma animação em 3D Até amigos meus falaram que viram o trailer desse filme e não sabiam que o filme era em stop motion Achavam que era em 3D Algumas cenas tem cenários enormes, muito bonitos visualmente E tem muitas sequências de ação Que pra um filme de stop motion eu imagino que seja muito difícil de fazer E é tudo muito impressionante A trilha sonora também foi algo que eu gostei muito Eu não sou o tipo de pessoa que repara muito nisso Engraçado que eu gosto muito de música Mas aqui não tem como não perceber O Kubo tem esse instrumento que acho que é um banjo E ele usa o instrumento pra controlar coisas feitas em origami E essa música acompanha os movimentos da cena e dos personagens que ele cria com origami A música tema que toca no final do filme, nos créditos, também é muito boa Aliás, esperem um pouco quando o filme acabar Até passar um pouco o início dos créditos Que eles mostram uma coisa muito legal Eu não vou falar o que é pra não estragar a surpresa Mas uma das coisas que eu mais gostei nesse filme É que ele mexe com a sua imaginação de uma forma infantil Ele tem muitas soluções criativas Tanto tecnicamente como no roteiro, em algumas cenas E isso pra mim fez eu me sentir como se eu estivesse assistindo Uma das animações da Disney, sabe? Que eles tem aquela magia de mexer com o seu lado infantil Ou se você for uma criança, no caso, mexer com você E emergir naquela aventura sem precisar dar explicações ou coisa do tipo É assim porque é mágico, é magia, é uma história de fantasia Então não tem que ter explicações mirabolantes Que adultos procuram tanto em filmes E aqui também é que tá um problema pra mim no filme Chegando ali mais pro terceiro ato Ele fica com essa coisa de querer dar explicações Sobre algumas coisas interpretativas da história falando Talvez porque seja um filme infantil Eu não acho que era necessário porque muitas coisas ali já ficam muito óbvias De outras formas, mostrando cinematograficamente Quando chega naquela parte onde os personagens começam a explicar as coisas Tira um pouco desse encanto do filme De ter mostrado tudo aquilo de uma forma mais inteligente e criativa Principalmente quando acontece um discurso no final do filme Discursos Discursos são um problema Mas de qualquer forma eu gostei muito desse filme Assim que a sessão acabou Eu já queria assistir de novo É um filme muito leve Ele tem esse encanto de mexer com o seu lado infantil E ser extremamente prazeroso de assistir E principalmente um nível técnico muito, muito impressionante Visualmente O que pra mim já vem de boa parte do filme É um filme que vale muito a pena ir assistindo ao cinema Esse estúdio ele tá fazendo um trabalho que é muito inacreditável E que merece ser visto no cinema Então se você for assistir Ou se você já assistiu Cubo e as Cordas Mágicas Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme Deixa aí também qual é o seu filme preferido Do estúdio Laika Se é o Coraline, Box Trolls, Paranormal Eu gosto muito do Coraline também Mas acho que Cubo agora é o meu preferido deles E se você não conheceu o canal E gostou do vídeo Se inscreva Compartilha ele com seus amigos Porque isso ajuda muito o canal a crescer E é isso Tchau 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 Tchau